Fala galera das redes sociais, hoje eu estou aqui no Jorge Texa pra mostrar pra vocês aqui um local que tem de tudo Tem lixo, tem cachorro, tem restaurante, sorveteria, pizzaria, lanchonete, será que tem assalto por aqui? Lembrando que eu estou na zona leste de Manaus, no Jorge Teixeira, tem de tudo pra você, tudo e mais um pouco, olha aí ó Mulher gostosa empinando o rabo na moto, tem de tudo E aí homem, o que é que tem de bom aqui que o senhor tá vendendo pra gente? Tô vendendo balão Também quero viajar nesse balão Tu é morador aqui do bairro? Sou, eu moro aqui no João Paulo Fala uma frase do dia aí pra gente É Não, bora pra cá aqui ó Será que eu consigo uma comida de graça? Cadê o povo? Bora filmar ali ó, a mulherada E aí, aqui é comida boa, gostosa Gostosa, uma delícia Igual você Sério que é comida gostosa, uma delícia? É gostoso E você também é? Eu não sei Casada, solteira Solteira? Namora com ou com mulher? Com os dois E você mulher, tu que vai pagar aqui tudo? Ele Que papo é esse, são eles? Casou Você que me quiser ir também no seu bairro, é só entrar em contato com a gente no direct Que eu vou tá aí fazendo aquela cobertura daquele evento, festa ou algo do tipo Eu me chamo Roosevelt Pinheiro, Portal CM7 Brasil Manaus e o mundo cabem aqui ó Tchau 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 Tchau